E elas pausaram os foguetão, e elas pausaram os robozão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão E elas pausaram os foguetão, e elas pausaram os robozão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão Bandido, se maloqueiro, digó que tá vandoleiro Boné pra trás, deixa os canes, desespera Piranha na pousadeira, no corte da meia meia Abre o sorriso pra subir na garupeira Piranha na pousadeira, no corte da meia meia Abre o sorriso pra subir na garupeira E elas pausaram os robozão, e elas pausaram os robozão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão E elas pausaram os robozão, e elas pausaram os robozão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão Bigode, grosso no asfalto, esperto desenrolado A firma é forte, tá contando sorte Pra que na quebrada tá ligada As piranha joga pro alto Pra dar um jet no trator da BMW Na quebrada tá ligado As piranha joga pro alto Pra dar um jet no trator da BMW Elas pausaram os foguetão, e elas pausaram os foguetão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão Elas pausaram os robozão, e elas pausaram os robozão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão Envolvido, é boladão Envolvido, é boladão Sabe que o meno é liso, envolvido, é boladão O leitado é prolação Ele vai te atupilar, ele vai te atupilar, ele vai te atupilar Bah, 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 se é o DJ lá Bah, 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 se é o DJ lá